Boa tarde, boa noite, bom dia meus amores do canal Cléo Loyola Eu Sou Mãe É que é mil e utilidades né meus amores Depois falam que mulher é a parte mais frágil né Já pensou? Mulher trabalha fora, cuida de casa, faz comida Tem que estar naqueles movimentos com o marido E ainda sendo candidata a vereadora, pensa como é que é o movimento Fortex né Mil e uma utilidades, não é brincadeira Eu acabei de almoçar, ai ai, mas a vida é boa demais né Tem que agradecer todos os dias a Deus Gente, o colunista aí né, Fortex, não tão Fortex para mim Felipe Campos, ontem vocês viram algumas revelações dele E não só ele como outros também voltaram a postar hoje né Olha, Gustavo Lima está sendo seguido, não é verdade? Seguido em Minas Gerais E apareceu realmente a moça que realmente está tendo caso com ele Apareceram tantas né E muitas ficaram com medo Né, aquela Malu foi detonada por aparecer Dizer que era amante e tal e bah Enfim, ela achou que ia ter um relacionamento Né, certo com Gustavo Lima Por ele ter ficado com ela várias vezes Que isso aí é sem sombra de dúvida Mas realmente agora Apareceu aí a moça que está com Gustavo Lima né Segundo vários colunistas Lá onde? Em Minas Gerais Diz que ela tem 19 anos né Novinha De família né Da humildade e tal Apaixonada né Por ele E está se mantendo calada É gente Segundo alguns amigos também Que saiu em vários sites hoje Que vocês já viram Do Gustavo Lima Desde janeiro ele estava querendo se separar De Andressa Suíta Né Que já não estava tendo amor Que a família dela tirava muita privacidade dele Porque viviam dentro da casa dele O cunhado dele Realmente é um bostex né Porque várias vezes ali Se iniciou em rede social Sobre a vida dele E alfinetou E desalfinatou Imagine o que não acontecia Nessa família Fora dos bastidores né Devia ser barraco Em cima do barraco Casamento fake né Triste Primeiro caso Com aquele amor Com aquela alegria Mas depois não deixa de vir Os presentinhos de Deus né Os presentinhos de Deus Vocês sabem que são as amantes Essas vêm com força total Elas não se importam Se o cara é casado Deixa de ser casado Se tem filho ou não Principalmente se for famoso Né Como Gustavo Lima é E muito bonito Como ele é Elas vão se preocupar Que nada meus amores Elas querem arrancar A esposa de qualquer jeito Do lugar E se tornarem O segundo elemento Ou o terceiro elemento Porque a primeira É a única né É a soberana Pois é Então vários lugares Onde o Gustavo Lima Está em Minas Gerais Já foi tirado foto Que a mesma né Essa moça Que já apareceu aí As fotos dela O rosto dela Que eu vou mostrar Para vocês agorinha Tá Fotos exclusivas dela É Vocês querem ver mesmo Pois é Eu já tinha falado Do barraco que tinha acontecido aqui Que ele tinha sido Proibido de ver os filhos E saiu em várias notas aí Que ele realmente Foi proibido de ver os filhos A Andressa né Pela justiça Ela tem guarda Compartilhada Com o Gustavo Lima Então ele tinha que ter ficado Esse final de semana Com os filhos Devido que ele resolveu Viajar Pra alguns outros lugares Mas acabou em Minas Gerais Então ela não deixou Os filhos viajar com ele Também são muito Pequenininhos né Então assim Mas tem guarda compartilhada E segundo vários sites De fofoca Que são muitos Dizem que ela está complicando É Como se diz assim O pai de ficar com os filhos Eu já acho errado Porque isso vai dar sérios problemas Porque eles são pequenos Imagina Quando isso For mais longe né Só o início dessa história Que vai dar Muito o que Falar né Porque uma mulher traída Vocês sabem Como é que ela fica E uma das coisas Que ela mais usa É não querer deixar o pai Ver os filhos Pra machucar o homem De qualquer forma A realidade nua e crua É essa E aí de repente Meu amor O pai se afasta Mesmo Dos filhos Principalmente Quando eles arrumam As Dentuças As amantes Legalizadas A líder Deve estar relinchando Horrores Nessa situação Vocês sabem De quem estão falando Né Dela Magnani Que amam Que amam a destruição De famílias De casa Enfim gente Deixe o seu like Deixe o seu trife Deixe o seu like No dia de hoje Tudo está se encaixando Tá E aí Segundo Muitos Colunistas Gerais Muito tempo Muito tempo Sem ver o paizão Sem ver Sem ver aquela irmã Que ele nunca ajudou Que vem nas redes sociais Detonou Gustavo Lima Falou que ele não ajudava Que ele não é presente Na família E outras coisas mais Agora vamos ver Como é que vai Acabar Ou se só começou Essa novela De Gustavo Lima E Andressa Que a gente Acreditar Naquilo que não existe E acaba a gente Virando fã Porque a gente Quer ver coisa bonita E de repente A gente vê Esses desastres Totais Bom É uma morena Muito bonita Né Muito bonita De olhos claros É De olhos claros Novinha Só com 19 anos Não é verdade Geralmente Esses homens Trocam as mulheres Deles Por mais novinha Apesar que a Andressa É linda Maravilhosa Mas eles gostam De pegar carne nova Né Pra mais na frente O chifre Ser maior Porque elas Entram na vida Do cara Depois Arranham Com o filho também E leva ali O que atual O esposo Muitas vezes Não levou Certo está A Andressa Suíta Lutando por 30% Tá Dos bens Do Gustavo Lima Porque ela casou Com separação Total de bens Meus amores É Separação Total De bens Se ele realmente Fosse aquele homem Tão bom Como tanta gente Diz Por que ele já Não tinha dado Esses 30% Por que ele não daria Até a metade Dos bens dele Porque ele é muito famoso É claro que ele vai conseguir Mais dinheiro A bíblia diz Que o amor ao dinheiro É a raiz de todo mal E a confusão E os barracos Estão Na justiça Toda vez que se separa A cabra Levando o cabra Na justiça Porque até então Ele diz que ama Que ele é louco Pelos filhos Que ele é louco Pela família Que ele é isso Que ele é aquilo Depois quando ele não quer saber Da mulher mais Muitos deles Abandonam o filho Rejeitam netas Entendeu Se tornam seres Sabe Que muita gente Nem imaginava Que ele era aquilo Por isso Só adorem a Deus Pois é Ela Está com ele Em Minas Gerais E deve estar No maior love Fala a verdade Gustavo Lima Relatou Que ele gosta De ficar cerca De 40 A 50 minutos No movimento Assim Do amor E que a Andressa Não dava conta De ficar esse tempo todo Que ela se cansava Muito rápido Então ele gosta De demorar Vocês estão me entendendo Porque tem criança Vendo os vídeos Ele gosta de demorar No negócio Então ele foi falar Até da vida íntima Da Andressa Algum tempo atrás Em rede social Que ela não aguentava Muito ele não Porque ele gostava De namorar A noite toda Com cachaça E outras coisas Mas Né meu bem Tem homem que realmente Quer virar o dia Vai saber lá E quando a mulher Não aguenta Porque tem filho Para cuidar Apesar que ela tem empregada E outras coisas Para fazer Eles chamam elas De fraquinha Aí é a hora Que arrumam as novinhas Porque eles acham Que elas são Fortex Né Para ficarem No movimento Dia e noite Enfim O que vocês acham Dessa história Eu já acho Há muito tempo Que realmente Ele arrumou essa Né Novinha Que eu vou mostrar Para vocês Nas fotos Entendeu Que o mesmo lugar Que ele está Em Minas Gerais É o mesmo lugar Que ela está Já estavam trocando Mensagem há muito tempo Se encontrando Há muito tempo Eu acho que já estavam Se encontrando Era com milhares De mulher Né Esses homens Quando a casa cai Aparece um monte Muita gente Não quer acreditar Mas um dos mais errados Na realidade São eles Porque as mulheres As amantes Elas Tem aquela ilusão Que o cara vai largar A esposa Para ficar Com elas Mas nem todas São como eu Entenderam Que consegui Disso Eu não tenho certeza Gente Deixa o like O trafo E o nike E vejam as fotos A esposa Vamos lá.